E ele é de Minas, qual é o nome? Do Maringá. Hackerspace, vocês já participam de algum Hackerspace? Normalmente as pessoas levantam a mão quando elas querem mostrar que tem conhecimento. Então se eu pedir quem conhece um Hackerspace, o pessoal vai levantar a mão e aí eu conto quem está com a mão abaixada. E aí eu explico o que é um Hackerspace de forma mais descritiva ou mais sucinta. Então quem conhece um Hackerspace? Ok, eu vou explicar detalhadamente o que é um Hackerspace. Vocês conhecem a questão de que hacker não é um cara mau, né? Sempre tem a questão cultural, globo televisiva, de que hacker é o cara que invade sites, coloca uma mensagem no site do tipo, eu estive aqui, né? Ou rouba senhas, rouba dinheiro, essas coisas do mal, assim, né? Não, hacker não é isso, tá? Hacker, na essência, é um cara curioso que gosta de otimizar coisas, tá? A questão de, digamos, invadir um site e prejudicar alguma coisa, isso é o cracker. É um termo criado pelo próprio pessoal, que seria hacker, né? Para tirar essas pessoas não divertidas, né? Do pessoal divertido, que são os Hackers, né? Particularmente, eu posso considerar até que, se o cara manja bem de qualquer assunto, e não precisa ser tecnologia, ele pode se considerar um hacker, tá? Sobre aquele determinado assunto. Dentro da linha de tecnologia, entra a questão do outro hack, que é a questão de raspar, é a otimização, né? É o antigo escovador de bit. A questão hacker, ela tem muito sentido dentro da linha do software livre, porque o software livre nasceu de uma tendência hacker, tá? Que é tu aprender, otimizar e compartilhar esse conhecimento. A essência aqui é o compartilhamento desse conhecimento. Juntos podemos fazer mais, vamos dizer assim, numa analogia bonitinha, né? Ou naquela questão de que, pô, vamos se juntar lá e vamos fazer alguma coisa, né? Vamos desmontar ali um som e vamos fazer um robô, né? É possível fazer alguma coisa assim, tá? E aí essa questão, então o hacker, pessoas que estão com vontade de otimizar esses processos, né? O hackerspace, então dentro dessa logia, então existe o hacker, que seria o cara que ia otimizar alguma coisa, então a gente tem os spaces, né? Então lugar para hacker, hackerspace. Não é muito difícil entender, acredito, né? E aí com essa questão de hackerspace, é uma tendência que não é muito antiga e também não é muito atual. No Brasil, sim, faz uns 3, 4 anos que começou esse movimento, lá para o... Faz a volta, Gustavo, tá? E tem que assinar o papazinho ali, tá? E virando tal um apetidapo. Aí essa questão dos hackerspace começou com o pessoal em São Paulo, lá com o Garoa, pouco tempo depois começou a pipocar, né? O Matt Hackers é um dos mais... é o mais antigo aqui da região sul, né? Que é até servido de inspiração para o meu laboratório hacker, que até tem alguns alunos aqui que participam lá. E aí a questão é, cada um desses hackerspace tem algum afinco a mais em relação a algum assunto, de acordo com o perfil dos próprios participantes. Mas a questão é ouvir esse compartilhamento dentro desse hackerspace. Makerspace, que é um outro nome que está no título, é uma tendência mais focada com a mesma forma do hackerspace, só que com a construção. Então, o pessoal mais ligado à robótica, o pessoal com marcenaria, né? Com impressoras 3D, né? Onde são... que é a questão do movimento maker, que está crescente e está muito legal também. Que aí vocês podem acompanhar dentro com o pessoal de robótica, que também lá no Dumont Hackerspace também tem uns malucos que fazem esses negócios, né? E os hackerspaces em si, dentro do Dumont. O Dumont seria um hackerspace, dentro dessa tendência, já acreditou, que está conseguindo seguir uma linha evolutiva, né? O Dumont, ele é um hackerspace, então, itinerante, que ao invés de juntar pessoas, está juntando hackerspaces. Ali dentro a gente tem uns 5, 6 hackerspaces, agora? Não é, no total a gente tem mais, tá? Se vocês olharem na frente do Dumont, tem um mapa brasileiro, que está anotado, todos os hackerspaces contando ali, né? E ali a gente tem vários hackerspaces. Então, o que acaba acontecendo ali? Além de a gente fazer produções de conhecimento em relação a algum objetivo ali, tipo um código, alguma coisa assim, há essa troca de informações de como o teu hackerspace paga as contas, por exemplo. Como é que vocês fazem para conseguir juntar uma graninha para pagar aquela continha? Como é que vocês fazem para viajar? Essas coisas assim, né? Então, essa é uma das coisas, dos objetivos aqui, que é, digamos, trazer de forma mais enxuta, essas trocas de conversa que a gente tem ali dentro, passar para vocês com a ideia que é o objetivo meu, que vocês aprendam o que é o conceito, tenham essa tendência da cultura, do compartilhamento, nessa troca de informações e façam hackerspaces. Eu queria que toda... Eu sou o professor, né? Eu era esse professor, né? Ainda não sei bem, tá? Mas eu tenho esse vínculo mais acadêmico. Eu tenho um objetivo meu que toda universidade tivesse um hackerspace. Acho que seria quase que uma obrigação da minha universidade manter um hackerspace. Alguma dúvida em relação ao hackerspace? Assim, não é palestra, tá? É painel, é meio fusarca. Então, se vocês tiverem uma pergunta, a qualquer momento vocês podem levantar a mão. Eu vou apresentando o pessoal. Aí eles vão apresentando, depois eu volto para falar como é que eu criei o laboratório hacker lá em Santiago. Para vocês não ficarem ouvindo só a minha voz, agora no momento. Mas se vocês tiverem pergunta a qualquer momento, vocês podem levantar a mão. Está valendo já. Está a moça com o microfone ali para auxiliar nós aqui. Tá? Então, o Joel, né? Como eu já comentei, o Matt Hackers foi um dos inspiradores para o laboratório hacker. Já tem algum certo tempo. E eles que estão encabeçando a organização do Dumont. O Dumont é litoralante. Ele vai de evento em evento. E sempre o hackerspace mais próximo que encabeça a organização dele. Então, aqui, como ocorreu ano passado, que aliás foi quando inaugurou, né? O Dumont nasceu no Fisley do ano passado. Era uma salinha um terço do que é atual ali. Esse ano já está massa o tamanho. Esse ano a gente tem o latifund, como o Joel disse. O Joel se apresenta, diz como é que nasceu, como se mantém, o que vocês estão fazendo, o que vão fazer ainda. Quatro perguntinhas. Beleza. Um pouquinho antes eu vou exercer o direito de todo o hackerspace, que é discordar. Discordar de si mesmo, até. Eu discordo do Halper. Assim, um hackerspace é um espaço eminentemente propício para respeitar todas as pessoas. Respeitamos todas. Independente de credo, cor, tamanho, peso, etc. Certo? Mas a gente não respeita a opinião de ninguém. Quando tu entra no hackerspace, tu tem que estar preparado para toda e qualquer opinião ser escritinada. Para a gente colocar lá à prova. A gente não quer saber de diplomas. A gente quer saber do conhecimento que tu tem para compartilhar com demais. No caso, agora eu vou exercer o direito de discordar do Halper, porque, para mim, hackerspaces são A. Respostas locais a um problema mundial. Hackerspaces nascem, para mim, da incapacidade hoje, por exemplo, de espaços como a academia de dar respostas à sociedade como nós nos encontramos. Sejam essas respostas do ponto de vista de aprendizagem, troca de conhecimento ou produção de tecnologia. A academia perde o que ela tinha até a década de 90, que é esse espaço privilegiado de produção de conhecimento. Hoje nós temos outras formas de produzir conhecimento com outras lógicas, descentralizadas, colaborativas. E essa lógica são os hackerspaces. Hackerspaces não existem fórmulas para abrir um hackerspace. Existem experiências. Hackerspaces são respostas locais a um problema global. Se ele é um movimento internacional, cada um dos hackerspaces aqui colocados é completamente diferente do outro. E ainda bem que é completamente diferente do outro. Porque cada um deles responde à sua cultura local. E é por isso que eles dão certo. O Dumont nasce de uma tentativa nossa de transformar uma coisa completamente chata, que seria o encontro de hackerspaces, em algo novo e diferente dentro do Fizzle. Que é um hackerspace formado por hackerspaces. Onde as pessoas vão ter, primeiro, a acolhida adequada, ou seja, vão se sentir em casa, gente que vem de São Paulo, Minas Gerais, tudo que é lugar, certo? E ao mesmo tempo de propiciar ao público do Fizzle a experiência de vivenciar um hackerspace, multiplicar um hackerspace. Participar de um hackerspace. Isso. Aqui acaba a nossa discordância. Vamos onde a gente concorda. Certo? O Machia Hackers Nacional em 2012 é um movimento que teve duas grandes vertentes em Porto Alegre, uma de dentro da academia, justamente que não encontrava as respostas às suas ansiedades dentro da academia, e outra que vem da sociedade civil, que vem de pessoas que nunca tiveram acesso à academia, mas gostariam de brincar com tecnologia. Esses dois grupos tentaram ao longo de muito tempo montar um hackerspace até que se juntaram. E aí surge o Machia Hackers, isso em 2012. E a gente coloca como 2012, o nascimento, porque hackerspace tem uma coisa muito importante. Space, espaço, local. Hackerspace são datados historicamente, mas também são datados geograficamente. a gente precisa de um espaço. É a maior incongruência do pessoal muito ligado em tecnologia querer se ver cara a cara. Mas é assim que funciona e é assim que funcionam as trocas, é assim que funciona o conhecimento, é assim que funciona a produção de conhecimento. Esse espaço que congrega um sociólogo, está ali o meu orientador de anos, por exemplo, que congrega ao mesmo tempo um mecânico que congrega um datilógrafo ainda, existe a datilografia por incrível que pareça, mas que tem gente com formação acadêmica, não acadêmica, gente que vem de tudo que é origem social de todos os bairros de Porto Alegre ou da região metropolitana de Porto Alegre e experienciar naquele espaço uma nova forma de aprender. Base de tudo isso é o conhecimento livre. Nós prezamos isso. O Halber mesmo, coitado, sofreu na última vez que visitou a gente, uma oficina de pizza. Por quê? Porque a gente acredita que nós brincamos com tecnologia. Temos um conceito extremamente simplório e simplificado de tecnologia, desculpem. Mas tecnologia para nós é toda e qualquer ferramenta que nós nos utilizamos para nos relacionar com um mundo ou outra pessoa. Nesse sentido, qualquer ferramenta que cumpra esse propósito é passível de ser hackeada, inclusive pizza. Então, a gente não fica restrito apenas àquelas maquininhas legais que a gente coloca na luz e tem dois botões, certo? Ou um botão apenas. A gente gosta de hackear qualquer coisa. A gente, quando trocou de sala, hackeamos a nossa sala. Paramos três meses completamente de mexer em computadores, eles saem de cena e a gente aprendeu a fazer uma parede, a colocar um chão, a pintar, a colocar vidro, a fazer instalação elétrica, qualquer outra coisa, certo? Esse é um Hackerspace para nós. É onde você tem a capacidade de adaptar vários saberes em coisas concretas e esse saber ser multiplicado. Qual era a outra pergunta mesmo? Como você se mantém? A gente mal se mantém. A verdade é a seguinte, o que a gente faz? Como vocês tentam se manter? A gente tenta se manter através de doações dos próprios membros, mas a nossa sala é aberta. A nossa sala não depende de você ser membro ou não membro do Matt Hackers. Inclusive, não tem membros do Matt Hackers. A gente diz o seguinte, todo mundo é Matt Hackers e só não sabe que é ainda. Qualquer pessoa pode chegar na sala e utilizá-la da mesma forma como eu ou qualquer outro que tenha há mais tempo no grupo. A gente não tem nenhum impeditivo nesse sentido da pessoa usar a sala. Tanto que a gente tem de adolescente a idoso na sala, sem problema algum, convivendo lado a lado, aprendendo junto com essas experiências. Como isso não funciona muito bem, a gente tem o quê? Eu produzo alguns produtos para a gente sobreviver. As camisetas, caixa de proteção para o Arduino, assistir cheats de Arduino e uma ou outra coisinha. Tinha uma pergunta lá atrás? Na verdade, eu não tenho noção. O som da sala do lado está acompanhando a voz do processo. Ok. Dá para aumentar um pouquinho mais o áudio? Perfeito. Melhorou? Beleza. A outra pergunta é... Como você se mantém? O que vocês estão fazendo? O que querem fazer ainda? Cara, o que a gente está fazendo? Bom, nós somos extremamente caóticos, nós não temos uma estrutura, nós temos apenas um cargo que é o de tesoureiro, certo? A chave da sala está distribuída hoje entre umas 10 ou 12 pessoas. Essa chave não vem por mérito, ela vem por quem quis pegar a chave, né? Então, a gente funciona numa duocracy, certo? Quem fez, tem a legitimidade de ter feito. Quem discorda, faça diferente. hoje nós temos diversos projetos acontecendo. Eu estou desenvolvendo, junto com a República da Bicicleta, uma bicicleta do It Yourself para tu construir em casa a partir de bambu, que é uma teoria minha, que a gente pode fazer uma bicicleta de bambu que não custe 3 mil reais, que possa custar cerca de 500, 600 reais. Eu estou também desenvolvendo um Arduino de 2 por 2 centímetros, que é para a gente conseguir colocar em qualquer escola, que é baseado no Atini 85, já consegui portar a maior parte das bibliotecas do Arduino comum, IR Code, a de som, a de PWM, bom, praticamente todas, certo? Já estão nessa plataforma. E o que eu pretendo é que até o final do ano a gente esteja conseguindo parceiro para isso estar dentro de tudo que é escola ou outro laboratório. Ser um Arduino de 10 reais, mais ou menos isso. só que com menos perninhas, né? Além disso, nós temos o projeto Descartar, que é super legal, que saiu no Hackathon dentro de Porto Alegre, que é um projeto que tu pode ver aonde tu vai dar o destino correto para o teu rejeito domiciliar. Vocês sabiam que colchão não dá para colocar no lixo? O colchão tem pontos de coleta em Porto Alegre, tem 3 pontos de coleta em Porto Alegre, eu não sabia. Bom, as comuns, lâmpada, pilha, etc, está tudo demarcado lá. E coisas como óleo, óleo vocês não podem colocar no ralo da pia um litro de óleo capaz de poluir cerca de um milhão de litros de água. Então, tem uma empresa, inclusive, em Novo Hamburgo, que está transformando óleo de cozinha, isso comum, de fritura que sai de casa, em biodiesel. E, bom, tem mais uma série de softwares que estão em desenvolvimento. Tem um amigo nosso que está desenvolvendo um sensor para colocar dentro de pneu de caminhão para monitorar a temperatura, pressão, etc, enquanto está rodando e assim economizar combustível para que ele rode dentro das condições adequadas, que o motorista saiba que ele tem que parar para ajustar alguma coisa. Cara, a gente tem um GitHub lá enorme, tem uma página também que é matihacres.org, lá vocês vão poder dar uma olhada em todos os projetos que estão acontecendo. Alguns dos projetos se encontram aqui no Dumont. Acho que era isso. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês até porque tem mais colegas aqui para bater papo. Valeu, galera. Um adendo, algumas coisas eu quase fazia uns adendos no meio da aula mesmo, eu fazia assim. Discussões são sempre proveitosas, críticas são sempre positivas. Tudo depende da forma como você encara aquilo ali. Se você encarar de forma positiva, você sempre vai crescer, sempre é interessante. Quais são as perguntas? Qual Hackerspace, como ela se deu, como é que você se mantém, como os projetos estão fazendo, o que vão fazer. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo. Sou cofundador do Área 31. É um Hackerspace mineiro, que foi criado em 2012 também. A gente se baseia muito no Chaos Computing, Computer Club, que é o primeiro Hackerspace do mundo. eles são alemãos e eles existem há muitos anos, desde a década de 80. Então, esse movimento cresceu mais agora, mas ele é uma coisa antiga e o Hackerspace, esse Hackerspace é uma inspiração muito legal para a gente. Eles têm vários hackings interessantes no próprio site deles. como você se mantém? Então, a gente se mantém basicamente com os nossos membros. Nosso Hackerspace, nossos objetivos são basicamente juntar pessoas que tenham interesses em comum para criar projetos. A gente não se nomeia muito como parte de ensino e cursos, essas coisas, a gente evita para não ficar muito associado. mas, assim, se a cultura interna é nossa lá. Evitar que as pessoas entendam o Hackerspace como um lugar para fazer um curso ou para estar ensino. A gente quer pessoas que com expertise diferentes possam fazer um projeto. Então, a ideia é que a gente sempre recebe pessoas com ideias para projetos novos e, às vezes, a gente junta pessoas que, às vezes, não se conhecem ou de, sei lá, eu estou construindo um robô e eu estou usando um material diferente. Uma pessoa que é de uma outra área que não precisa ser de tecnologia, ela pode ter conhecimentos que podem fazer com que o meu projeto seja melhor executado. A outra pergunta... Então, a gente tem alguns projetos. O principal projeto, eu acho que a gente está fazendo agora, é o dos biochips. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa na internet ou em noticiário. é um biochip que a gente fez em uma parceria com o Amal, que é um americano, que ele fez um chip que você pode colocar dentro do corpo e ele é um RFID, na verdade, um NFC, que você pode comunicar e a gente tem feito uns experimentos com isso. A gente já tem umas 10 ou 12 pessoas com chip lá e a gente tem feito uns testes para desbloquear coisas no celular, desbloquear, fazer algumas coisas. Tem várias coisas, por exemplo, uma ideia para projeto é para uma pessoa que ela seja cega, por exemplo. Então, você pode ela com um chip em qualquer lugar que ela quiser colocar e dentro da casa ele tem os sensores. Onde ele está andando ele pode escutar um barulho se ele estiver esbarrando ou for esbarrar em alguma coisa. Então, o projeto biochip ele é bem interessante e a gente está com essa parceria. A gente tem umas parcerias com a da Fruit também para comprar equipamento e umas coisas. A gente trabalha muito com... A gente tem três impressoras 3D tem duas em andamento uma já está pronta e a gente tem que é um projeto nosso também que é um scanner 3D. Então, é o procedimento inverso. A gente fez um... A gente parte do pressuposto também que o nosso foco é sempre projeto. Então, não é, por exemplo, um curso ou alguma coisa. Então, é sempre... O que está acontecendo são sempre projetos. Então, um projeto está associado a várias pessoas responsáveis por aquele projeto. Então, por exemplo, o projeto do scanner 3D é um projeto que ele... Você tem esse scanner aberto e que tudo tem que ficar documentado no site. Todo projeto que a gente faz lá dentro a gente coloca na nossa wiki o como fazer para que o conhecimento fique aberto e livre disponível no site para qualquer pessoa que quiser reproduzir esse projeto. Então, o scanner a gente fez um scanner com webcam onde você bota um objeto, por exemplo, um bonequinho do Homer Simpson lá e você deixa ele rodando ele escaneia e você gera o 3D daquilo. Do 3D você poderia imprimir essa peça. Então, é um outro projeto. Tem alguns projetos com muita coisa com Raspberry, Arduino e BeagleBone e várias plaquinhas dessas que a gente utiliza lá e que estão em andamento. Tem várias coisas. E algumas brincadeiras até com a sociedade. A gente queria fazer uns eventos como um drone air race que a gente ia fazer uma competição com drones e umas coisas assim. E é basicamente isso. Opa, meu nome é Guilherme e eu sou do Hackerspace Maringá do interior norte do Paraná. Meu destaque, como vocês podem ver. O Hackerspace Maringá foi criado, eu acho, de uma insatisfação que a gente tinha com a academia. Pelo menos todos os nossos membros ou a maioria dos nossos membros são da Universidade de Maringá e a gente sentia que a gente não tinha o ensino, a metodologia de ensino, a estrutura para que a gente pudesse adquirir conhecimento. Então, alguns amigos, nós nos juntamos, nós discutimos sobre isso e nós decidimos criar um Hackerspace. A gente começou, acho que um pouco diferente dos demais Hackerspace, porque a gente, antes de crescer o Hackerspace, nós nos formalizamos como pessoas jurídicas. Nós fizemos toda a burocracia para nos formalizarmos e depois nós começamos a crescer. Mas, o nosso Hackerspace tem uma peculiaridade, eu acho, que a gente compartilha com o Rafa, eu acho que o pessoal não está aqui, né? Que a gente começou na academia. Nós temos, até hoje, a nossa estrutura na Universidade Estadual de Maringá. O que é meio ruim, porque isso nos cria determinadas restrições que nós não teríamos caso nós tivéssemos um lugar próprio, mas isso nos permite, pelo menos, sobreviver, enquanto nós não conseguimos outro lugar. E... Bom, o nosso estilo de financiamento é meio complicado também. todos os nossos membros são acadêmicos e graduação ou pós-graduação. Então, ninguém tem dinheiro, basicamente. O que a gente está fazendo agora? Antigamente, a gente tentou fazer um esquema de mensalidades, o pessoal doava dinheiro, tal, mas não funcionou muito direito. Não funcionou direito. O pessoal não tinha dinheiro para dar, praticamente. Então, a gente está fazendo um esquema de captação de recursos na medida em que a gente vai comprar os equipamentos. Por exemplo, nós precisamos de uma impressora 3D. Nós queremos comprar uma impressora 3D. Daí a gente faz uma chamada de capital, daí cada um dá uma quantia de dinheiro e a gente compra o que a gente quer. Bom, o que mais? Ah, bom, projetos que a gente está fazendo, bom, o Hackerspace lá é meio anárquico, eu acho, como todo Hackerspace, ele se autogere, as pessoas vão fazendo o que querem. Tem muita coisa com o Arduino, cada um, tem gente nova que chega todo dia e quer aprender no Arduino, daí o Jair aqui, que é o nosso especialista em Arduino, sempre acaba ensinando. Projetos com eletrônicas, amplificadores, mexer com microprocessadores, tem um pessoal fazendo também um scanner 3D, mas a gente está fazendo com Kinect. Bom, o que mais? Tem um cara lá que está fazendo um drone gigante, assim, mas em geral é assim que a gente funciona, o pessoal leva projetos, peças próprias que eles mesmos compram e montam lá no Hackerspace com os nossos equipamentos. Bom, boa tarde, eu sou do Shop Hackerspace, lá de Chapecó, eu não sei se o pessoal escuta muito falar de Chapecó fora de Chapecó, geralmente a galera escuta falar de Chapecó por causa chapecoense ou por causa de às vezes quando colocam fogo numa estátua do Ronald Gaúcho, mas então a gente começou um Hackerspace por mais incrível que pareça, numa cidade onde nem todos têm um grande interesse por tecnologia, eu não sei como é que é em outras cidades, a gente tem uma parceria bem forte também com o Concas, que é o Hackerspace e o Concordia, tanto que final de semana passado a gente fez um costelão com eles e como todo churrasco que a gente faz com o pessoal do Concas, sai um kart porque existe uma rivalidade entre o pessoal de Chapecó e de Concordia nessa ideia de fazer uma corrida de kart. O Chave Hackerspace então, ele começou em parceria com a UNOESC, a gente não começou dentro da UNOESC, a gente só teve uma parceria, porque tem um evento em Chapecó que se chama FACE, ele ocorre anualmente, é um evento de educação e a UNOESC estava expondo, só que eles tinham um espaço muito grande e não iam ocupar todo ele. E naquela época a gente já tinha um grupo no e-mail e tudo mais para discutir coisas, só para falar sobre tecnologia, mas nada de reunião. E quando o Thiago Zonta da UNOESC ofereceu para nós o espaço, a gente se reuniu para montar algum projeto, a gente utilizou basicamente alguns caça-níqueis que a gente havia recebido, a gente usou eles, a gente desmontou, desconfigurou eles, deixou eles sem que parecessem caça-níqueis e fez vários projetos com Arduino. Aí a gente percebeu que se a gente tivesse espaço físico, iria ser mais bacana, que iria dar para fazer novos projetos e trocar ideias e tudo mais. E aí a gente começou o Hackerspace. A gente começou com um grupo de 16 pessoas, agora a gente estava em 14, onde a gente cobrava uma mensalidade, que era paga em uma parcela única e era válida por 6 meses. A parcela era de R$50, paga uma única vez, dava R$300 para 6 meses, para todos os 6 meses. Aí a gente começou com internet e tudo mais, numa casa pequena e colocamos vários Arduinos, várias coisas. E aí sempre rola oficina sobre Arduino, oficina sobre Rasp, Big Albany Black, assim como todos os Hackerspace trabalham, a gente trabalha de uma forma parecida, não tem ninguém que coordena aquilo lá, a gente só tem uma administração um pouquinho diferente do que o resto do pessoal comentou, que é algo mais especial do Sharp. Eu não sei se o Garoa não funciona assim, talvez, mas as 16, as 14 pessoas agora, elas são as pessoas que têm a chave da casa, que têm uma senha para entrar na casa. E a gente divide um pouquinho o pessoal da casa e o pessoal do Sharp Hackerspace. Quem é da CDI, quem é sócio da casa, tem acesso à casa a qualquer momento, essa é a vantagem, você está pagando da mensalidade, você pode acessar a casa às duas, às três, às quatro da manhã, horário que você quiser para criar seus projetos, se você quiser passar lá 72, 48, a hora que você quiser passar lá, a casa vai ser tua. O Sharp Hackerspace fica dentro da casa e as pessoas que fazem parte do Sharp, elas podem estar indo até a CDI, que é a casa da ideia, eles podem estar indo quando alguém que é sócio esteja lá e abra a casa para essas pessoas. geralmente a gente avisa sempre para quem quiser participar, toda vez que alguém está lá, ele avisa que, ou ele, ou ela avisa que a casa está aberta e o pessoal que não é sócio pode participar também. Alguns projetos que a gente está desenvolvendo, então, há um tempo atrás, a gente tem um terreno muito grande e a gente precisava cortar grama. E há um tempo atrás, a gente tentou fazer um mutirão para cortar grama, só que o que aconteceu foi que só três pessoas foram, isso era quando a gente estava bem no começo. E aí, a gente quase morreu para cortar grama, porque a gente tinha uns cortadores bem pequenininhos e era péssimo para cortar grama, e a grama estava muito alta. E aí, uma dessas pessoas que estavam lá cortando a grama falou, a próxima vez que a gente for cortar grama, a gente vai sentar na varanda com um cortador de grama por controle remoto e vamos ficar bebendo uma cerveja. E aí, começou essa ideia de fazer um cortador de grama movido ao controle remoto com um Arduino. O projeto está na sua fase final, a gente só está tendo problema com o eixo da roda por causa que geralmente é muito pesado empurrar o carrinho e aí geralmente quebra o eixo toda vez que a gente tenta. E a gente não conseguiu fazer um eixo que seja bem grosso o suficiente. e tem vários outros projetos tem alguns que levados de acordo com a necessidade tipo, muitas pessoas trabalham e dizem ah, isso aqui seria legal no meu trabalho por exemplo tem o Ricardo Facchinello que ele é da Volt e ele tem o carro da Volt e é todos os funcionários ele pode usar e o que ele está fazendo agora é um sensor de RFID para ligar o carro então você vai dar a chave no carro só que o carro só vai ligar depois passar o sensor de RFID e aí vai ficar contando quantas horas usou o carro e tudo mais e também é um projeto que já está nos seus estágios finais e a gente também tem vários projetos dentro da sociedade lá em Chapecó a gente está fazendo várias oficinas em várias escolas sobre Arduino e tecnologia livre software livre e hardware livre e tudo mais mas alguma pergunta que seria? basicamente isso? só mandar um beijo para o Igor que está nos vendo pela TV o Igor é do Curitiba do garagem o bom de streaming é isso como todos apresentaram aqui eu também sou de Minas apesar que eu sou do norte de Minas eu poderia chamar a área 38 que lá é o código chama a área 31 por causa do código de área dos telefones da região mas o nosso não chama a área 38 tem outro nome a gente batizou ele de Minas por uma série de questões dá para poder falar porque é região de cima de Minas ou nós queremos realmente levar Minas para cima e várias outras alusões pode se fazer ou então porque era um dos poucos nomes que tinha Minas no meio e que o domínio.com estava liberado então geralmente a gente faz a pesquisa procurando tentar registrar o domínio não falei meu nome meu nome é Tales eu sou engenheiro de computação trabalho nessa área de desenvolvimento de sistemas embarcados e várias outras coisas várias outras ferramentas o Minas ele surgiu também da academia mas não porque a academia abraçou o Minas mas foi ao contrário a gente tentou abrir o Minas dentro da antiga faculdade que eu estudava junto com alguns colegas e fizemos todo o projeto arrumamos sala de reforma arrumamos uma promessa de um recurso dentro da instituição para poder a gente montar a bancada e comprar o mínimo de equipamento para poder utilizar mas na hora de executar a sala foi cedida para outro fim e não rolou a gente fazer isso a gente montar o Hacker Space lá isso foi na cidade de Montes Claros que fica lá no norte de Minas e já que não deu certo em Montes Claros eu sou de Janaúba que é uma cidadezinha um pouco mais ao norte uma cidade pequena 70 mil habitantes só e lá na minha cidade eu falei já que não deu certo em Montes Claros vamos tentar montar na minha cidade aproveitei alguns contatos que eu tinha com a prefeitura com alguns outros órgãos lá e conseguimos um espaço um espaço cedido que é o espaço lá da Universidade Tecnológica que é o Aitec onde eles falaram que a gente poderia utilizar salas da forma que quiser durante o tempo que quiser lá então o espaço nosso funciona no CAIC que é um aqueles prédios que tem escolas no Brasil inteiro e o nosso Hackerspace a ideia era realmente juntar assim como todos os outros o pessoal da academia os universitários técnicos que é aquilo mas tem um problema Janaúba não tem nenhum curso na área não tem nenhuma faculdade não tinha instituição nenhuma nessa área então nós começamos a fazer alguns eventos alguns Semana Nacional de Ciência e Tecnologia alguns minicursos inescola pública convidando o pessoal para poder participar e começou a aparecer já que a gente não tinha universitários para participar começou a aparecer crianças adolescentes e vários outros um público um pouco diferente interessado já que a gente falava que lá a gente iria trocar ideia de robótica e várias outras coisas começou a aparecer esse público e começaram a aparecer algumas outras demandas de escola pedindo para a gente ir lá ajudar eles a montar projeto a treinar aluno para a UBR é isso, aquilo então o nosso Hackspace caminhou um pouquinho para esse lado é o que mais a gente fala acabando o tempo aí beleza e a segunda pergunta é a questão do como é que a gente mantém como o nosso público grande parte são crianças e adolescentes nós não recebemos doação deles geralmente a gente quando vai fazer um evento alguma coisa a gente pede patrocínio mesmo nós que somos já os graduados que já trabalham igual o Felipe César também está ali ele é docente do Instituto Federal lá da nossa região Instituto Federal do Norte Minas Gerais a gente realmente doa do bolso nosso compra equipamento compra ferramenta subsídio e tal para poder funcionar projetos que a gente faz como eu falei a gente não até pelo público a gente não não faz impressora 3D ainda às vezes é que nós estamos tentando montar uma mas a gente mexe com alguma coisinha mais básica ali uns projetinhos básicos com arduino de montar algum robô usando meta-reciclagem o Felipe César mesmo até teve montou um projeto lá agora e conseguiu bolsa para dois meninos trabalharam com meta-reciclagem para poder a gente fazer coleta na cidade e utilizar esses equipamentos e levando em consideração a nossa realidade nós estamos agora tentando abrir um CNPJ de um instituto abrir um instituto Unesap alguma coisa assim para poder a gente conseguir arrecadar recursos do governo federal ou de algumas doações de empresas também para poder a gente conseguir manter o Hacker Space então é um modelo um pouco diferente mas cada um tem o seu a quarta qual é o projeto que eu falei não tem muitos projetos a gente mexe muito com nós estamos fazendo uma plataforma lá de OBR para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica temos algumas peças já para poder montar uma impressora 3D trabalhamos também com alguma coisa na área de irrigação a gente tem alguns projetinhos lá de automação de irrigação e bacana também a parte de reciclagem de equipamentos a gente recolhe os equipamentos para poder tentar utilizar aqueles componentes ali em outros projetos futuros é interessante no painel de Hacker Space que vocês podem ver que cada Hacker Space surgiu de uma forma um pouco diferente e o laboratório Hacker de Santiago nasceu de uma forma totalmente diferente no fio do ano retrasado eu vim com alguns alunos aí eles estavam por ali aí eu vi a gurizada do Matt Hacker eles estavam vindo como um lugar de comunidades e eles começaram a fundar o Howard Matt Hacker quando eu estava saindo de Porto Alegre então eu não consegui conviver muito com essa gurizada na época e aí não fiz esse do ano retrasado eles já estavam formalizados estavam por ali e aí eu mandei essa gurizada meus alunos vamos lá conversar com esses malucos fiquem por lá não fiquem me estorvando aqui aí eles chegaram conversando com esse negócio e voltaram no pilhadão ah professor que massa aquele negócio não sei o que lá não vamos fazer um lá eu peço a sala e vocês me ajudam a manter projetos e coisas assim demorou alguns meses tipo quase um ano e saiu a sala pedi a sala então ele saiu de forma ao contrário normalmente acontece o que é aluno pessoal de fora e faz lá ele saiu o contrário fui eu que lancei quase uma imposição talvez né porque eu já fiz eu já apresentei a gurizada para o Mato de Hackers com segundas intenções né tá e aí o nosso lá ele está dentro da universidade então a gente não tem o nosso é mais acadêmico o nosso cunho lá é cada vez mais acadêmica vou falando pensando projetos nessa objetivamente em relação a custos a gente não paga aluguel não paga internet não paga água não paga nada porque isso tudo fica por conta da universidade só que também a gente não tem curso então por exemplo adesivinho, banner viagem, lanche, café e coisa assim sai do bolso do professor obviamente tá e aí entra a questão também de projetos então a gente acaba tendo essa linha de projetos mais ao nível acadêmico então a gurizada o nosso é uma sala de aula que agora começou a ter uma área de dark space que a gente conseguiu uma mesa grande a gente o trote dos bichos esse ano foi trazer lixo tecnológico então tem as tv velhas os monitores os computadores lá funcionando já né desmontados obviamente vários peço para tudo que é lado e aí os projetos que a gente tem é mais da linha acadêmica então o pessoal se junta para estudar lá dentro né a gente faz eventos lá dentro como a gente está lá a gente fez Flissol a gente fez Linux também lá dentro e a gente está nessa questão hoje de amadurecer a cultura hacker do compartilhamento entre a própria os estudantes que a gente tem na faixa nos 130 alunos e em torno de uns 10 participam no geral mas semanalmente é uns 3, 4 né e daí dentro dessa linha lá a gente tem a chave mas só funciona dentro do horário do expediente nós encontramos novamente a sábado porque daí ninguém trabalha né então a gente vai lá à toa conversar afiado lá e aí a gente está nessa linha de expansão e aí tem um pouco como a gente estava conversando antes ali que eu comentei aqui antes eu acho que essa questão de trazer essa cultura do compartilhamento o mais livre menos o software é o que é bastante interessante tem tudo que é lugar e todo o conhecimento útil por exemplo a questão da oficina de massa de pizza é a exemplificação do software livre que eu vou utilizar na minha palestra sábado e tarde às duas da tarde na sala 41 a hashtag fica a dica tá então tudo que tu aprende sempre é útil para alguma coisa só tu tem que ver como tu vai utilizar aquilo ali né então a gente está tentando fazer trazer essa cultura para dentro da universidade expandir isso daí e vamos ver se a gente replica esse modelo se vocês quiserem copiar fiquem à vontade se quiserem copiar qualquer um dos modelos passados aqui fiquem à vontade se vocês quiserem entrar em contato com qualquer um de nós aqui fiquem também à vontade dá até para uma perguntinha né tá eu tenho tempo para uma perguntinha que a gente já falta dois minutos para fechar o tempo ninguém quer fazer pergunta eu vou contar uma piada tá reprisando então tem uma pergunta tem duas perguntas agora tine para o ímpar obrigado já que tem uma segunda pergunta eu queria aproveitar esse tempo e rapidinho parabenizar aos seis membros da mesa pela atitude de vocês pioneirismo também do ação porque isso oportuniza a muitas práticas um espaço que até então eles eles não usufruiam né então eu queria deixar aqui meus parabéns sinceros a todos vocês e certamente eu acredito que que um pessoal aí no país vai seguir o exemplo de vocês né eu vejo o principal é isso aí de novo oportunizar com esses espaços que várias outras pessoas possam desenvolver atividades muito obrigado muito obrigado tá vamos encerrar tá eu vou deixar tá vamos encerrar tá eu vou deixar então os contatos né vocês podem procurar nós ali no Dumont para continuar o bate-papo pedir mais informações não sei onde é que vocês estão espalhados geograficamente mas vocês olham no mapa e vejam o Hackerspace que está mais próximo de vocês podem entrar em contato com esse Hackerspace que com certeza ele vai ajudar vocês a construir o Hackerspace também Hackerspace.org aí tem o Hackerspace.org o site aí tem o mapa de todos aí tem todos endereço telefone de contato localização inclusive só para complementar no Hackerspace.org se não tiver na tua cidade te inscreve lá enquanto pessoa física porque as pessoas vão se inscrevendo por exemplo se tem uma cidade que não tem o Hackerspace mas aí tem alguém interessado se inscreve lá ao se inscrever no segundo o primeiro é notificado e aí vocês já ficam sabendo e podem dar o início ao Hackerspace essa até eu não sabia muito boa essa então é o Hackerspace.org vocês vão ter todas as informações ali vocês podem nos procurar no Dumont são modelos diferentes vocês podem copiar à vontade se vocês quiserem que a gente vá para algum lugar nos paga a gasolina e a cerveja que a gente viaja e vai lá ajuda vocês monta palestra monta oficina estrutura junto que a questão realmente é todos nós a gente quer essa questão de compartilhamento do conhecimento não é não existe egocentrismo nenhum ou o conhecimento é meu não repasso não quanto mais a gente conseguir repassar o que a gente sabe melhor tá e a gente quer que isso continue né então é isso aí obrigado pela atenção tá estamos à disposição até um próximo evento aí uma próxima palestra obrigado obrigado Obrigado.